No livro Trovas do Outro Mundo e Psicografia de Francisco Cândido Xavier Cantigas da Roma Entre os negócios da vida, que a própria vida coberta, a morte sempre esquecida é a única coisa certa. Amor puro que conheço, conserva, estrutura assim, um sorriso no começo, de uma lágrima sem fim. Filosofia segura, nesta sentença singela, felicidade procura a quem não chama por ela. A renúncia se percebe nesta base singular, quanto menos se recebe, tanto mais se deve dar. Luz de amor, na terra ao vê-la, tenho comigo a impressão de contemplar uma estrela enlameada no chão. Lindolfo Gomes Lindolfo Gomes Amém.